É o movimento que eu pré-determinei. E o próximo... A próxima cerca virtual que eu quero colocar aqui pra vocês é a cerca de profundidade. Vocês viram que tá passando um tubo aqui? Eu não quero amassar esse tubo, eu não quero cortar esse tubo. Então eu vou me aproximar desse tubo. O engenheiro me falou que esse tubo está a 50 centímetros de profundidade, sem problemas. Eu vou vir aqui em infense. Infense de piso. Eu vou ligar em infense e vou colocar aqui 50 centímetros de profundidade. Na verdade é 50 centímetros acima do nível de sol. Pronto. Tá feito. Agora eu volto a escavar, volto a trabalhar. E no momento que eu vou escavar e eu esqueço do tubo, olha só o controle da minha mão direita. Ok? Então eu não necessariamente preciso ver o que tá acontecendo ali embaixo. Só o fato do engenheiro me falar que tem um tubo passando embaixo da máquina em um metro, dois metros, que seja, eu posso estabelecer isso como um limite e eu posso trabalhar normalmente. Só que no momento que eu me aproximar do tubo, ó...